Você falou treinar duas vezes na semana perna na mens física e visando a otimização ainda mais do físico, é isso? Sim, pode ser uma estratégia no mens física, principalmente se ele já tem a parte de cima bem proporcional, não precisa dar tanta ênfase, por exemplo, nas costas ou no deltóide para potencializar o V-shape. Em finalização, por exemplo, fase de pré-contest, ele pode treinar membros inferiores duas vezes na semana, para potencializar essa questão do gasto calórico e otimizar a taxa metabólica basal. A gente sabe que é bem diferente quando a gente treina membros inferiores, quando a gente treina, por exemplo, faz um treino de deltóide. O treino em si, o efeito crônico agudo é diferente. No momento do treino, você sente um desgaste diferente e algumas horas depois, no dia seguinte também. Se você faz um treino de membros inferiores, que é uma musculatura bem grande, normalmente você vai sentir mais fome, a gente consegue ver isso. Nas próximas horas, no dia seguinte, entendeu? Dá para perceber que realmente o seu metabolismo está um pouco mais acelerado, comparado, por exemplo, com um treino de ombros só, um treino de ombro isolado. Pode ser uma estratégia, quando o cara principalmente não tem um músculo específico a ser desenvolvido, é um esquisito bem proporcional, por exemplo. O cara que já está pré-pronto, né? É, ele já tem tudo proporção ali, né? O peitoral, normalmente o atleta, a parte clabitular superior já é boa. Não é boa, então esse atleta já tem deltóides, músculo das costas, uma linha de abdômen. Então ele pode fazer uma divisão de treino sem priorizar pontos, entendeu? Priorizar pontos fracos. Perfeito. E tentar encaixar duas vezes pra ela na semana. Obrigado, mano.